Trânsito completamente parado. Estamos na Avenida Perimetral Norte e tudo isso por conta de um acidente. Uma carreta que tombou e está impedindo o tráfego. Muito lento. A gente vai saber dos motoristas aqui. Olá, há quanto tempo você já está parado aqui no trânsito? Rapaz, já tem uma meia hora já que estamos parados aqui e a gente sabe nem o que aconteceu aí pra frente. Foi um acidente, uma carreta que acabou tombando e acaba atrapalhando aí, atrasando os motoristas. Rapaz, difícil. Aí não tem como liberar outra pista, não tem... O jeito nosso é esperar. E aqui está dessa forma, olha. Anda um pouquinho, ó. Ele andou um pouquinho e já vai parar de novo. Por quê? Porque está tudo parado aqui, o congestionamento é muito grande e os carros andam poucos metros e o motorista já precisa frear de novo. Tem que ter paciência. Nós também, a nossa equipe ficou muito tempo parada até chegar a um determinado ponto. E o Cisne, o cinegrafista e eu resolvemos seguir a pé, porque a demora é muito grande. Amigo, já está parado aí há quanto tempo? 40 minutos. Entendeu? 40 minutos. Acaba atrasando tudo, né? Não, o problema é que eu tenho que ir pra Brasília agora, entendeu? E ainda eu tenho que ir em Brasília, voltar e esse trânsito todo enrebenta na gente. E a gente vai andando vários, vários metros e não chega ainda, mas agora sim parece que a gente está chegando no local do acidente. São muitos carros, está muito parado aqui. Vamos chegando aqui, Cisne, pra gente acompanhar? Olha lá, está há quanto tempo parado aí? Mais de uma hora, lá naquele sinal que vai pra Balneário Meia Ponte. Agora que nós avistamos a polícia militar ali, é onde está o local do pessoal que tombou a carreta. Agora sim vai poder seguir tranquilamente? Se Deus quiser. Deus abençoe, Deus abençoe que seguiremos sim. E olha aqui, os motoristas estão tendo que fazer um desvio no canteiro, tendo que jogar o carro aqui pra cima dessa grama, porque a pista está toda bloqueada. E finalmente, nós conseguimos chegar aqui no local desse acidente, a carreta tombou e bloqueando realmente toda a pista. Não dá pra passar por aqui, por conta disso, a lentidão no trânsito e esse desvio aqui improvisado para que o motorista consiga passar. Mas a fila é de apenas um carro por vez. E por conta disso, a lentidão vai aumentando. Vai agarrando tudo pra trás aqui. Mostra aqui, Cisne, vem cá por favor. Porque olha só, acaba afunilando ali, olha. Acaba afunilando. Vem duas, três filas de carros. Quando chega aqui, só passa um por vez, mesmo assim tendo que subir nesse canteiro. E aí, o congestionamento é inevitável. Carreta que acabou tombando aqui na Avenida Perimetral Norte. Muitos produtos. Produtos de beleza. Produtos de beleza aqui, aparentemente. E do outro lado aqui, olha. Desodorantes, muitos desodorantes. Uma carreta que estava bastante carregada. Muito pesada e tombou. E já tem uma outra carreta aqui, olha. Posicionada. Ainda está vazia. Mas é um trabalho que vai ser feito. Um trabalho demorado. De remover toda a carga da carreta que tombou. Tudo isso será colocado aqui. Pra depois desvirar essa carreta e retirar o veículo do local. Um trabalho que ainda nem começou. E que, possivelmente, vai levar ainda algumas horas para ser concluído. O motorista que passa aqui pelo local vai ter que ter bastante paciência. E a equipe que vai transferir a carga do caminhão que tombou para este outro veículo, já está posicionada aqui. Os trabalhos vão começar que horas? Assim que chegar os ajudantes aqui, já vai estar começando a passar a carga ali para a outra carreta aqui. Imediatamente está liberando a via aí. Essa carga aqui é da mesma empresa do caminhão que tombou? Da mesma empresa. Aí só está esperando os ajudantes chegarem para passar a carga aqui. E está terminando de fazer a perícia aí da seguradora para transferir a carga. Agora, o motorista, o colega de vocês, está bem? Está bem. Está bem. Foi só fazer uma avaliação médica para ver como é que está. Você chegou a encontrar com ele? Não, eu cheguei aqui e já não estava aqui mais. Já tinha sido levado já. Mas a informação é de que ele não teve ferimento? Não, não. Nada, nada. Um susto grande. Ah, para todo mundo, né? Porque ela tombou praticamente parada, né? Estava devagar, nem arrastou nada. Estava fazendo um retorno aqui e acabou tombando? Acabou tombando. A carga puxou. E agora vocês estão esperando, então, para poder fazer esse trabalho? É um trabalho que deve demorar mais ou menos quanto tempo, de transferir a carga de um caminhão para o outro? Ah, isso aí não tem previsão. A gente vai depender do pessoal que vai chegar para remover a carga, né? É paciência e embora. E olha só, já tem aqui um pessoal da escolta também, um funcionário aqui. E ali é um carro da escolta armada para evitar o saque dessa carga. Então, o pessoal já fica aqui posicionado. Você pode falar com a gente? Posicionado aqui para evitar que a carga seja saqueada, né? Sim. A gente está aqui desde cedo, pedido para a gente vir para cá para fazer a preservação do alto, para não deixar saquear a carga. Teve alguma tentativa de saque aqui? Por enquanto, não. Graças a Deus, não. Vocês chegaram que horas aqui? Logo depois do acidente? Como é que foi? Logo depois do acidente. Era umas 8h30. O acidente aconteceu por volta de 8h, 8h30 da manhã? Sim. Positivo. E vocês vão ficar aqui até a transferência da carga, até ela ser retirada daqui então? Sim, até transferir a carga para o outro alto e tirar o caminhão da pista. A carga seguiria para outro estado. Um estado de destino não foi revelado pela empresa, até por questões de segurança. E nem mesmo o valor dos produtos que estavam no caminhão. Vamos tentar conversar com mais alguns motoristas aqui rapidinho, até para a gente não atrapalhar. Já ficou quanto tempo aí no trânsito, amigo? Uma hora. Uma hora? Agora vai seguir tranquilamente? Agora eu vou. Já sabia que se tratava de um acidente aqui ou não? Não. Tinha ninguém para avisar nada? Nada, nada. Sinalização nenhuma. Ok, vai lá então. Vamos liberar ele para não segurar o trânsito também, que o trânsito precisa, nesse momento, fluir normalmente. Mas o motorista, olha, ele vai com muita cautela aqui. Esse caminhão é um veículo mais alto, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado. Agora, imagina um carro baixo passando aqui nesse meio fio, né? Pode acabar sofrendo também algum dano. A polícia militar também está aqui no local, até mesmo para preservar o local do acidente. Um acidente que aconteceu por volta das 8 horas da manhã na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. A informação é de que o motorista não se feriu gravemente. Ele foi levado para um atendimento em algum hospital, até mesmo por precaução. Foi um susto muito grande. E ele que havia acabado de carregar o caminhão em uma distribuidora que fica bem aqui próximo, logo atrás ali, daquela área de mata. E fazia justamente este retorno quando acabou perdendo o controle da direção e capotando. Do outro lado aqui, olha, a gente vê essa imagem impressionante. Pode serragem que foi julgada aqui para evitar qualquer tipo de derramamento de óleo, né? Para que o óleo não se espalhasse. Enfim, todo tipo de precaução que é de praxe quando acontecem acidentes como esse. Mas olha como é que ficou aqui, olha. Caminhão completamente tombado. E a gente vai chegar aqui na cabine agora para ver como é que ficou. Justamente o local em que o motorista estava. Aqui, olha, o parabrisas bastante trincado, né? Aqui também vai ter que ser trocado, evidentemente. Mas foi um susto muito grande. Olha, aqui uma peça de roupa, uma camisa. O motorista, por sorte, não se feriu com muita gravidade. Mas essa parte aqui da carroceria, olha, ficou completamente amassada. Isso porque com o caminhão tombando, a carga veio também para esse lado e acabou amassando tudo isso. Vai ser um trabalho difícil, um trabalho longo. De retirar toda essa carga e passar aqui para o outro caminhão. A atenção do motorista tem que ser grande. E quem puder evitar a Avenida Perimetral Norte ao longo desta sexta-feira, com certeza vai evitar também uma dor de cabeça muito grande.